Ô André, você deixou no canal direito aí, meu, olha essa imagem. Calma aí. Ah, mano. Puxa, essa antena tá congelada, mano, como assim? Ah, não, pera aí, pera aí, mano. Ô, pera aí, eu vou balançar aqui a TV aqui atrás, essa é falsa e voltou. Ô, tá, 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 essa TV é igual a gente fazer no PS2, velho. É, tá voltando? Não. Ah, velho, ô. Ajeita um pouco mais pra direita. Calma aí, pera aí. Ah, não, pensei que tu tivesse lá na antena. Calma aí, velho. Caraca, velho, essa antena tem mais atividade do que Paranormal 3, velho. Ai, meu pai do céu. Ô, velho. Ô, Rogério. Rogério, mano. Mano, essa TV tu comprou onde, velho? Ah, mano, eu comprei ali num cara confiável, velho, no Paraguai. É, tu comprou na loja do Nhani Nhani, né, velho? Por isso que a TV tá tão ruim assim. Ô, velho, até o Semadrug com 14 meses de aluguel comprar algo melhor, velho. Cara, a TV é boa, tá ligado? É gente que não sabe usufruir do equipamento. Ah, verdade. Mais uma pergunta. Tu colocou o Bombril na antena? É... Ah, por isso que não tá indo. Calma aí, Rogério, já volto. Ah, vai lá, mano. Eita, mano, pera aí. Puxa, onde o André tá indo, velho? Ô, gente, que fica a antena. Fica aí em cima do... Não, pera aí, mano. Deixa eu mostrar pra você. Ah, vamos mostrar aí, mostrar aí. Fica aqui, ó. Fica aqui atrás. Fica aqui atrás. Ah, fica aqui. Calma aí que eu já... Calma aí que eu vou subir aqui rapidão e já volto. Faz ideia, mano, o cara... Rogério, tá pegando aí. Mas já é... Continua estática, velho. Eu tento trocar esse canal. Eu não sei quem é esse. Fala português. Aí, voltou, voltou. Vem aqui, velho. Tá passando essa retórica. Calma aí, calma aí, calma aí. Né... Ô, Rogério, esqueci o pacote de Bombril. Rui meu aqui. Calma aí, eu vou pegar aí. Ah, não, mano. Ô, Rogério. Tá passando a série aqui, ó. Que tem a música do Michael Jackson. Ah, Michael Jackson aprendeu os passos com ele. Sabia que, ó. Ó, ó. Que isso, mano. Vem malemolência. Não, mas dessa música eu não lembrava ser dele, não, velho. Olha. Olha esses pixels, mano. Eita, peraí. Que eu disse aqui. Break news, eita. Ah, que amor. Esse aí é meu filme provadito. É aqui que fala assim, ó. Eu assisti esse filme mais de duas vezes. Cara, duas vezes você já pegou as danças, não, mano. Tá errado isso daí. Ó, tem essa dança aqui que é a do... Do surfir. Tem essa aqui que é a do... Não, essa daqui não. Essa daqui que é a dos... Motocarrows. E tem essa daqui que é a... Do povo que nada. Caraca, mano. Tu sabe todas essas danças. Que isso? Mano, Rogério, posso dominar a sua casa hoje? Puts, mano. Pior que não dá, não, hein. Ah, problema é teu. Tchau, boa noite. Pô, peraí, tio. Calma aí, segura a onda aí. Caso não é sua. Caraca, mano. Olha que cara folgado. Eu já tô bem acomodado. Não, mano. Cadê minha historinha de dormir, bora? Eu quero minha historinha de dormir. Eu vou voltar lá pra baixo e vou madrugar, mano. Só digo isso pra você. Tu vai madrugar, conversa. Tô, mano. Vou passar das três. Quer ver? Ô, ô, ô. Ei, Rogério. Rogério, ô, ei. Conta uma historinha de ninha, por favor. Não, bicho. Eu vou passar das três. Quer ver? Quer apostar? Ô, ô, ô. Rogério, tá amanhecendo, vai. Sai daqui. Não, mano. Vou passar das três da manhã. Agora são o quê? São 12h50? Beleza. Então, ó. Sai ver, mano. Não tem aquela história lá falando que três da manhã, que sei lá o quê? Não tem? Ah, acredita nessas coisas, Rogério. Meu Deus. Então, é por isso mesmo, cara. Eu vou passar e sai ver, mano. Não vai dar nada. Ah, tá bom. Vai. Ó. Ó, o negócio é o seguinte. Já vou logo avisando. Ah, fala. Se acontecer algo de ruim com você, não me bote no meio. Eu estaria aqui dormindo e eu quero que você bote a minha historinha de ninha, vai. Você quer a gente ser amigo, mano? Como é que a gente vai estar dormindo? Ah, mano. Não, eu quero a historinha de ninha. Bota a historinha de ninha. Ah, velho. Aí eu vou estar lá correndo. Se acontecer alguma coisa, eu vou estar correndo do bichão, você vai estar dormindo. É isso mesmo? Não, velho. Mas é que é se tu vá assim, André. Socorro. Mano, eu acordo aqui no pique e já te levo, velho. E embora. Ah, mano. Mas eu vou voltar lá pra baixo e sai ver, mano. Não vai aparecer nada. Ó, tem um livro aqui do lado, ó. Tem um livro aqui do lado. Tem um livro aqui do lado. Se você quiser, você pode ler. Agora eu vou voltar lá pra baixo. Não, não, não. Vou voltar lá pra baixo. Tu vai se arrepender. Beleza, André. É nóis. Tamo junto. Fica aí com o seu livro. Ah, dá licença, mano. O cara falando de historinha. Ok. Eu vou ficar aqui assistindo a série que o André me recomendou. Tomando aquela coca, velho. Olha. Tem coisa melhor, mano. Pior que tá amanhecendo já, né, mano. Ah, já passou das três. Não aconteceu nada. Ah, mano. Tá easy, mano. Tá easy. Toma aquela coca, mano. Pior é essa TV aqui, mano. Com essas imagens aqui paralisadas. Olha. Oh, meu Deus do céu, mano. Oh, louco. Essa série aqui é da hora, velho. Aí, mano. Fala, velho. Meu Deus do céu, mano. O que que tá dormindo ali, velho? André? Oxi, mano. O André é sonâmbulo. As ideias. Ah, é o meu, 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 meu. O André é sonâmbulo, mano. Olha. Não sai daqui, Jujuninho. Danado, danado. Tá, vamos voltar aqui. Importante é continuar, mano. Importante é continuar. Eu não lembro do André me falar que ele é sonâmbulo. Ah, esquece. Vamos continuar. Vamos pegar aquela barra de chocolate. Beleza. Tá suave, mano. Já, já amanhece o dia, velho. 3 da manhã, hein, velho. 3 e 30 da manhã. Tranquilo. O André ali tava dando uma de sonâmbulo. Agora parou, velho. Que estranho. Eita, mano. A porta tá aberta. Oxi, velho. O André é tu, mano. Ai, que que é isso, bicho? Que que é isso? Ai, pera aí. Segura a mão, anda, calma. Será que é que é você? Quem é você? Calma aí. A casa é minha e eu que faço as perguntas aqui. Quem que é tu, velho? Primeiramente. Que isso, velho. Olha, olha, olha. Fica longe, hein. Oh, 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 fica longe. Fica longe, fica longe. Oi, meu amiguinho Rosário. Não, não, não tem amigo aqui, não, velho. Não tem amigo aqui. Calma aí, velho. Não, eu, eu habitei assim, seu amiguinho André. Eita. Nossa, pera aí, que que cê fez com o André, velho? Não te interessa. Eita, pera aí. A Aranha não sabe abrir a porta mesmo? Eu vou colocar você na minha teia e você nunca mais vai. Vem a luz do dia. Calma aí, velho. Segura a mão. Vamos negociar. Eu te deixo ficar com a casa, etc. Vamos negociar. Não. A sua alma. Não, 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 não. Calma aí, velho. Segura. Cadê você, Rosarinho? Deu olé, deu olé, deu olé, deu olé, deu olé. Vem o bichão vindo ali, velho. Segura. Rogério, eu vou te pegar. Eu vou te colocar a minha teia para sempre. Calma aí, velho. Calma aí, velho. Calma aí, segura. Segura, segura, né? Calma aí, calma aí, calma aí. Vem aqui. Vem aqui, ó. Não, não, não. Não tem essa de vir aqui. Calma aí, segura, segura. Deixa eu falar. Fala, fala. Senão o André vai se ver comigo. Fala, fala. Basicamente é o seguinte. Eu quero a sua alma em troca do seu amigo. Calma aí. Você vai ficar com o meu amigo e ela vai ficar com a minha alma? Como assim, velho? Não. Eu quero a sua alma. Em troca da sua alma, eu quero... Eu te dou o seu amigo de volta. Não, mas se eu não tiver com a minha alma, como é que eu vou ter meu amigo de volta? Nós deram um jeitinho brasileiro. Calma aí, dona, Naira. Aqui não tem como dar um jeitinho brasileiro. Como é que a gente vai dar um jeitinho brasileiro? Fica aqui, fica aqui. Fica aqui. Eu tô mandando. Fica aqui. Calma aí, calma aí. Calma aí. Vamos com calma. Vamos com calma. Vamos com calma. Não se aproxima pra começar. Como é que você sugere esse jeitinho brasileiro? Podemos começar pela sua cabeça. Não, não, não. Calma aí, mano. Podemos começar pela sua cabeça e depois pelas pernas. Não, não. Calma aí. Como é que a gente começa pela cabeça e depois pelas pernas? Ué, se eu te matar, eu vou ter sua alma. Mas em troca você vai passar a vida eterna com o seu amigo. Qual que você escolhe? Não, mas como é que eu vou passar a vida eterna com ele se eu não voltar com a alma? E aí? Escolhe aí, ó. Cala a boca. Calma aí, meu. Calma aí, calma. Eu sou a dona aranha. Calma aí. Eu que domino tudo. Eu conheço o Deus da morte. Que? E eu posso fazer o que eu quiser. Não, calma aí. Porque eu... Vamos negociar, mano. Eu te ofereço essa TV aqui, ó. Linda qualidade, ó. Olha isso. Gostei dessa TV. Olha. Olha, amigas sorrinhos. Olha, que qualidade maravilhosa. Meu Deus, eu sei o Madruga que iria comprar uma porcaria dessa. Calma aí. Olha aí, mano. Olha, monte de canal. Mano. Mano, você tá me enrolando demais. Pera aí. Eu vou te... Você olha a nossa notícia aqui. Olha aí. Que notícia? Olha essa notícia aí. Ele vem aqui. Olha essa notícia. É aqui. Meu mortal. Eu vou te matar. Presta atenção na notícia. Presta atenção. Eita, bichão ali com o machado. Calma aí. Calma aí. Calma aí. A aranha não gosta de água. Deixa eu pular na piscina. O que será que acontece? Calma aí. Calma aí. Vem. É, é. Calma aí. Calma aí. E aí, como é que fica agora? A aranha não pode entrar na água. A aranha pode voar. É, calma aí, meu. Que isso? Tá cheatado. Tá cheatado, a aranha. Cadê a aranha? É isso aí? A aranha é cheatada. Aranha é cheatada. Aranha é cheatada. Amiguinho. Amiguinho. Vem aqui, amiguinho. Oi, oi, oi. Escorreguei ali. Vamos dar a mocinha. Escorreguei isso. Ei, caraca, mano. Aranha é de moto, olha. Vamos dar a mocinha. Não, você tá louco. Sai fora. Vamos dar a mocinha. Não, não, não. Eu vou te matar a sua se você não dar a mocinha. Não, tô... Ô, 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 dona aranha. Tá amanhecendo o dia, tá ligado? E... É isso. Boa, eu tô mandando, vem, desce. Que? Que essa voz aí? Eu tô mandando, desce. Ô, pera aí, essa voz do Paraguai aí. Pera aí, pera aí. Vem, eu tô mandando. Ah, então bora, então. Vamos embora, vamos embora, vai. Eita, calma aí, que eu tô meio... Incrível. Eu tenho muito... Tá com um pouco de miopia, né, ó, aranha. É, um pouquinho. Só um pouquinho, é que eu não sei. Um pouquinho de miopia. É, entenda, entenda. Ô, amigo, aqui que você vai ser sepultado. Calma aí, calma aí. Ô, aranha, tem um negocinho bem fundo. Você acha que é um buraco bem fundo? Tem um negocinho aqui, tem um negocinho ali dentro, mano. Olha ali. Vê lá, vê lá, vai lá, vai lá. Não, confere lá, mano. Foi você que fez o buraco. Confere aí, ó. Confere aí, confere aí. Ah, você ia pegar minha motocicinha. Confere aí, meu. Ô, confere o negócio ali, ó. Meu Deus, eu não quero. Ah, confere ali, cara. Depois eu juro que eu vou. Ah, eu vou. Eu juro que eu vou. Mas é o negócio seguinte. Qualquer enganação, o som vai vir junto comigo. Tá bom, vai lá. Você ouviu? Ouvi. Calma aí, calma aí, calma aí. Pra ficar melhor. Ó, ó. Eu vou botar esses ônibus aqui pra qualquer coisa. Qualquer coisa eu levo você e mais seus amigos. Pera aí, só vou manobrar aqui. Você pode ir conferindo, tá? Tá bom, tá bom. Vou conferir. É, calma aí. Mano, tem um negócio aí dentro. Eu tô manobrando aqui. Você confere aí. Tá bom. Vai lá, confere. Eu vou conferir. É, mano. Deixa eu mandar. Confere aí. Confere aí. Não, meu mortal. Me tire daqui. Me tire daqui. Você caiu no debate do Juninho Gamer12. Valeu. Tamo junto. Falou, dona aranha. Tchau. Você vai ser mal destruído pelo resto da... De notícias aí. Fala aí. Confio, os marinhos surgiram do mar, véi. Filho do mar, Rogério. Ué, sei lá, mano. Tá passando ainda notícia, tio. Se liga, ó. Essa aqui é a brinca com o Michael Jackson. Mano, como é que você aprendeu com o Michael Jackson? Eu soube que o Michael Jackson não vai estar mais entre nós. Minha vida é passada, parceiro. Ah, não. Agora faz sentido. Ó. Vai. Não tava gravando, é? Não tá, não? Não.